Você vai conhecer agora a história do Alzemiro, um torcedor do Criciúma Esporte Clube que teve um dia muito especial e cheio de carinho. O seu Alzemiro tem 64 anos e há cerca de 3 começou a lutar contra um câncer. Com a doença, a rotina dele mudou muito e o tratamento de saúde, claro, passou a ser o foco principal. Mas em meio a um atendimento e outro, lá nas clínicas integradas da Unesc, surgiu a ideia de proporcionar a ele a realização de um desejo antigo. Tocamos, por acaso, no nome do Criciúma. Eu vi o olhinho dele brilhando assim e como eu trabalho aqui na ambulância do Criciúma, eu disse, olha, vou tentar criar uma oportunidade para você ir lá visitar o estádio, pisar no gramado. Eu disse, não sei se vai conseguir, se eu vou conseguir, mas vamos tentar. E aí ele ficou todo eufórico, queria inclusive no dia passar o telefone dele. Por causa do câncer de laringe, seu Alzemiro acabou perdendo a fala. Por isso, usa um aparelho que o ajuda a se comunicar. O equipamento é caro, mas em Santa Catarina é viabilizado pelo Estado. Ele está utilizando uma cânula de silicone, né, que é uma cânula porque ele tem estenose, uma estenose de traqueia, então a cânula ajuda a não fechar essa traqueia dele. E tem um filtro que imita o pulmão, então mantém o pulmão lá umidificado, né, e também uma laringe eletrônica, na qual ele pode emitir os sons, né, Nas partes moles, você pode perceber que quando ele vai falar, ele põe normalmente no lábio ou no palato, né, e ali com o movimento da boca vibra e sai o som que ele necessita. Foi acompanhado da Nora, que é a cuidadora dele, que o seu Alzemiro fez um tour e pôde conhecer toda a estrutura do clube. O vestiário, a sala de imprensa, a sala dos troféus e ainda fazer muitas fotos. Uma visita que criou memórias importantes e emoções. Ele teve duas vezes em jogo, mas assim, fazendo essa visita, é a primeira vez. E foi muito bacana, muito especial, é emocionante, é... A gente já teve que ir preparando emocional antes pra hoje estar aqui, nesse momento bem especial, né, que é muito bacana. São pessoas maravilhosas, né, nos atendendo, nos recebendo, uma repção, né, grande e muito especial. Teve foto no vestiário com a imagem do Filipão, simulação de chute ao gol e até a emoção de pôr os pés no gramado. Não imaginava tudo isso e tá passando essa experiência, né, ser tão importante assim, viu? A visita foi possível também pela parceria que o clube e a universidade tem, o que tornou mais curto esse caminho pra realização do sonho. Fica evidente com essa parceria a importância que tenha uma universidade comunitária. A partir do momento que a gente tem, une razão e emoção, né, eu acho que são as duas grandes forças da nossa cidade. E aí, por meio do ser, por meio das clínicas hoje, a qual atende aí o Sr. Zemiro e tantos outros, a gente possibilitar um sorriso largo no rosto, eu acho que é a missão da nossa universidade. Uma universidade comunitária e que abriga e que atende a todos e a quem quiser. É só chegar na universidade. Sr. Zemiro já tinha vindo aqui no estádio Heriberto Ilse duas vezes, mas, como todo torcedor, ficou na arquibancada acompanhando o Criciúma Esporte Clube. Mas hoje foi diferente. Ele entrou no gramado, pisou aqui e era a atração principal do dia. E até ganhou presentes na sala da diretoria. Para o clube, essa aproximação e identificação com o torcedor é fundamental. É um prazer muito grande e uma obrigação social do próprio clube, que até então não tinha, de acolher esses torcedores. Não só aqueles que estão passando por alguma necessidade, aqueles que estão doentes, mas como também aqueles torcedores que amam a instituição Criciúma Esporte Clube. Para quem está em tratamento de saúde, proporcionar alegria e bem-estar é tão importante quanto a medicação. O grande problema está no psicológico do paciente, né? Então a gente precisa muitas vezes tratar mais o psicológico do que a própria doença ou do que a própria condição em que ele está. Um dia que vai ficar na memória do torcedor, do amigo enfermeiro, de todo mundo que teve o privilégio de participar dessa história. Eu não sei quem está mais emocionado aqui. Se é ele ou se sou eu. Porque uma das duas coisas que eu estou unindo aqui é a minha paixão pelo Criciúma e também ver esse mesmo prazer no rosto de um paciente nosso. Então isso não tem preço. Fez questão de bater foto aqui com o Luiz Felipe Escolari, com uma foto aqui no vestiário. Eu acho que isso é história, isso é paixão, isso é amor e eu acho que isso é Criciúma Esporte Clube. Valeu o dia e também realizado demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau